Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que sofreu Sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoe E eu a perdoei A não vê ela chorar Quando a gente ama É lindo perdoar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que me ama Ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que me ama E eu vou esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou Ela chorou de amor Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Música 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 Música